Suponha que você tem um cilindro, cilindro circular reto, tá? Você tem um cilindro circular reto, centro nesse ponto e você tira desse cilindro circular reto, um cilindro, outro cilindro, cilindro preto aqui, entendeu? Um cilindro dentro do outro. Você tirou, tirou. Quando você tira esse cilindro, que é um solo de revolução, certo? Um solo de revolução com um buraco no meio, tá? Mas são dois cilindros concêntricos, com o mesmo centro. Quer dizer, as bases são concêntricas, as bases têm o mesmo centro. Hã? De o quê? De o quê? É, não, mas a coroa é plana. Isso aqui é um sólido, tá? Isso aqui é o que nós chamamos de invólucro de cilindro. É o que nós chamamos de invólucro de cilindro. Está acesa, tá? Está acesa. Tá, não? Invólucro de cilindro. Esse invólucro de cilindro, ele tem, digamos, digamos que ele tenha uma altura H, uma altura H, tá? Ele tem um raio menor, R pequeno, e um raio maior, R grande. Aí, cada seção transversal correspondente a esse eixo aqui é uma coroa. Todas as coroas, e são todas congruentes, tá? As seções transversais são todas iguais, com relação a esse eixo. De modo que o volume, você tem esse invólucro de cilindro, tá? Esse invólucro de cilindro C, o volume de C, e de cilindro C, é a área da base, tá? Vezes a altura. Só que a base é uma coroa. Tá? Cuja área você sabe. Qual é a área? Pi, vezes, R maior ao quadrado, menos R menor ao quadrado. Isso é a área da base. Vezes a altura. Certo? Que dá igual... Aí, aqui sim, aqui eu vou fazer uma fatoração. Isso aqui fica pi, tá? Vezes o quê? O raio maior, mais o raio menor, vezes o raio maior, menos o raio menor, vezes a altura. Diferença de dois quadrados se fatora dessa forma. Tá? Que eu posso escrever ainda assim, ó. Como sendo... Dois pi, vezes o quê? O raio maior, mais o raio menor, sobre dois. Vezes o raio maior, menos o raio menor, vezes a altura. Tá? Dois pi. Que é... Pode ser escrito como sendo dois pi, vezes o raio médio. Raio médio, vezes a variação do raio. Vezes a altura. Ok? Dois pi vezes o raio médio, vezes a variação do raio. Onde, né? Onde? O raio médio é claramente a média aritmética dos raios. E o delta R é... Tá bom? E isso é o volume desse invólucro de cilindros. Repare que isso aqui é como se eu abrisse, eu rasgasse esse invólucro de cilindro e o transformasse num paralelepípedo. Um paralelepípedo. Depois de fazer alguma deformação, é como se eu transformasse o invólucro de cilindro num paralelepípedo de altura H. E espessura delta R. Que é a espessura. E o comprimento igual a dois pi vezes o raio médio. Então, o volume do invólucro de cilindro é o volume desse paralelepípedo. Com dimensões delta R, altura H e o comprimento dois pi vezes o raio médio. Isso aqui é uma forma... Só uma informação complementar. O importante é que você veja isso aqui. Porque agora eu estou interessado no seguinte. Estou interessado para vocês calcular o volume de um solo de revolução, mas ele rotacionado de maneira diferente dos solos da aula passada. Então, para isso, eu vou começar com... A e B reais com zero menor que igual a menor que B. Tá? F uma função contínua no intervalo fechado no intervalo fechado a B com f de x maior que ou igual a zero qualquer que seja x pertencente ao intervalo a B. Observe isso aqui, ó. Zero menor que igual a por sua vez o A menor que B. Tá? Ômega a região plana limitada no intervalo a B pelo eixo das abcissas e pelo gráfico de F ou seja, é o conjunto formado por cada par x y de R2 2 está o quê? O x está entre A e B e o y está entre zero e f de x. Tá? Então observe. Aqui eu tenho o eixo y aqui eu tenho o eixo das abcissas aqui eu tenho o A aqui eu tenho o B e suponha que esse valor aqui seja o F de A o F de A o valor e aqui digamos o F de B e a função F faz isso. Suponha que a função F faz isso aqui. Isso aqui é a função F. Isso aqui é o gráfico de F. Tá? Então a minha região ômega é essa região aqui. Essa é a minha região ômega. essa região. Toma. Mas agora em vez de obter o solo de revolução a partir de ômega rotacionando em torno desse eixo aqui eu vou rotacionar eu vou fazer a rotação em torno do eixo das ordenadas. Aí uma fecha a porta. Aí o eixo o eixo das abcissas é o conjunto formado por cada ponto que tem a ordenada zero, né? Diferente do que eu disse na aula passada eu disse assim o eixo das abcissas é o eixo formado por cada ponto que tem a abcissas zero. bem quando eu faço isso eu obtenho um outro sólido eu obtenho desculpa um sólido de revolução tá? Mas ele é diferente do sólido de revolução da aula passada tá? Porque agora a rotação é em torno desse eixo. de modo que eu vou fazer os desenhos aqui tentar desenhar esse da maneira que eu consigo tá? O B digamos tá bem aqui tá? Deixa eu ver aqui tá? um pouco fiel O B aqui aqui é menos B, né? Aqui é menos A tá? Então você tem essa altura aqui e tem a F desse lado aqui né? De modo que o seu sólido de revolução fica assim tá? Assim Lá por trás tá? Ainda tem esse aqui ó Fique vermelho Fique vermelho Tá? Ainda tem isso aqui Faz isso Faz isso Tá? Dá pra vislumbrar esse sólido Né? Que é mais ou menos isso É o melhor que eu posso desenhar pra vocês Não sou desenhista Tá? Por isso que eu vislumbrar o sólido a partir da figura Tá? É esse sólido aqui também ó Quando você gira um retângulo aqui Tá certo? E agora eu quero definir a partir dessa construção definir o volume de S evidentemente em termos da função F porque em última instância quem determina esse sólido é a função F Tá? Função F Claro tem o A tem o B o A e o B vamos entrar também né? na definição desse sólido E eu quero saber quem é o volume de S então vamos definir o volume de S e ver como a gente calcula Tá? E pra isso você observa o seguinte dada aí vem aquela história né? Dada dada uma partição uma partição dada uma partição P igual a X0 X1 XN de AV Dada Dada uma partição P tá? Então sejam sejam C1 C1 C2 C2 Cn coeficientes coeficientes de P coeficiente da partição dados por seguinte cada CI vai ser por definição a média aritmética entre o XI menos 1 o X e o XI tá certo? Qualquer que seja o I de 1 até I então eu vou escolher não coeficientes quaisquer eu vou pegar bem esses coeficientes ó porque que a média ó olha aqui ó fica isso aqui aí é o que eu vou fazer além disso tá é seja além disso além disso sejam tá para cada I sejam sejam para cada I de 1 até N RI o retângulo e o retângulo de base no intervalo XI menos 1 XI tá certo? com altura com altura F de CI de CI já estão determinados quem é quem é cada CI é o ponto médio do subintervalo XI menos 1 XI tem quantidade de N e CI CI isso aqui é sejam né sejam ICI o invólucro de cilindro o invólucro invólucro de cilindro cilindro obtido 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 pela rotação rotação de RI do retângulo RI em torno em torno do eixo tá certo? só um detalhe né eu não disse aqui quem era o solo do S né tá seja um A e B reais F uma função contínua tá 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 é ômega tá ômega essa região e e aí eu vou completar aqui vocês me perdoem tá vou apagar tudo me desculpa e S quem é S hein o sólido o sólido de revolução e S o sólido de revolução obtido por quem hein pela rotação de ômega da região ômega em torno de quem do eixo das ordenadas faltou especificar o S tá me perdoem que eu não vou apagar tudo isso não tá certo e e continua aqui tá certo e continua aqui e umzinho vem pra cá tá aí doisinhos vem pra onde vem pra cá volta entendido tá porque faltou isso né e S dizer que é o S eu só falei tá aqui tá escrito quem é o S o S é o sólido de revolução obtido pela rotação de ômega da região ômega em torno do eixo das ordenadas então começa aqui e isso aqui agora como eu disse eu quero o volume de S e se acertou S e se acertou o volume de S